Você também sofre com as pontinhas ralas do seu cabelo? Já cortou de diversas formas, mas não resolveu o problema? Eu tenho a solução pra você! Pra suas pontas não afinarem mais, a primeira coisa que você tem que ter em mente é fazer um excelente tratamento uma vez por semana nas madeixas. Isso vai deixar ele muito mais forte, mais saudável, mais resistente, vai evitar o aparecimento das temidas pontas duplas e o afinamento do cabelo. Neste cabelo eu fiz um tratamento intenso com o kit exclusivo do Carlos Wendel em parceria com a Rubelita. Esse kit é o Hidratx, que tem em sua composição ativos hidratantes, nutritivos e também reconstrutores. Para cortar, os fios tem que estar muito alinhados e esse fluido de queratina auxilia no desembaraço e na penteabilidade. Ele tem em sua forma lipídios de coco, colágeno e um blend de proteínas que promovem reconstrução instantânea nos fios, deixando-os fortes e saudáveis. Após o corte, eu fiz a aplicação do óleo de macadâmia da Rubelita. Ele deve também ser usado diariamente para manter as pontas sempre aparadas e o surgimento de pontas duplas. Isso também impede o afinamento. O corte em camadas dá muito balanço e movimento aos fios, dando a sensação de volume e não retira tanto o comprimento. Dessa forma, o cabelo não fica ralo e fica maravilhosamente lindo. Olha que perfeição esse corte. Comparem com o cabelo antes. Nós não tiramos muito comprimento, mas demos uma nova vida para o cabelo. Agora é só continuar a manutenção em casa para ter o cabelo sempre bonito. Cabelo ralo nunca mais! Cabelo ralo nunca mais! E aí